Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Para Violinistas e hoje a gente vai falar sobre o estudo número 24 de Hansit Este estudo aqui em 2x4 e sol maior trabalha bastante o legato A gente tem legatos de tamanhos diferentes, inclusive de 8 notas, 4 notas, 2 notas, até mesmo 9 notas O ritmo deste estudo é somente semicolcheias, a única exceção é a última nota que é uma mínima E uma das grandes dificuldades deste estudo, inclusive relacionada ao legato, são as escalas em terças alternadas Essas escalas que aparecem bastante aqui neste estudo são complicadinhas porque a gente tem que alternar tanto os dedos da mão esquerda quanto o arco Então a gente fica passando muito, trocando bastante de cordas E tende tanto a dar uma dificuldade de leitura, porque neste momento a gente está aprendendo a segunda posição Mesmo que seja já o quarto estudo que a gente está fazendo Ainda assim a gente está se familiarizando com essa nova posição Então isso pode dar um pouquinho de trabalho mentalmente para a gente saber qual é o dedo que a gente coloca depois Porque tem bastantes saltos durante essas escalas E junto com isso, uma consequência é justamente essa grande alternância de cordas que a gente tem que trabalhar sempre E por ser legato, tanto o arco tem que ser bastante conectado, bastante preciso nas trocas de cordas Mas a mão esquerda também não pode ficar levantando os dedos a qualquer momento Depois que tocou a nota, já tirou o dedo do lugar Porque isso pode dar problema e só alguma corda solta ou atrapalhar o legato em si Então eu focaria bastante neste estudo nas escalas em terças alternadas Já começa na metade da terceira linha Vou tocar aqui um trechinho para vocês identificarem o que são essas escalas em terças alternadas E fiquem muito atentos porque tem uma pegadinha aqui em termos de arcada Quando a gente começa a fazer essas escalas em terças alternadas A gente sempre está fazendo escalas de compasso Ou seja, oito notas em uma ligadura Mas do último compasso da quarta linha em diante Vocês vão ver que essas escalas em terças alternadas mudam um pouquinho a ligadura A gente vai ter primeiro uma ligadura de nove notas Que compreende o compasso completo Mais a primeira semia colchinha do compasso seguinte E depois sete notas fechando o próximo compasso Isso se repete mais algumas vezes Não só nas escalas em terças alternadas Mas ao final a gente também pode ver em alguns arpejos Que aparece essa mesma ligadura Então fiquem muito atentos Porque vai mudar um pouquinho o padrão que a gente está acostumado A gente estava vendo então oito notas De repente a gente tem uma ligadura de nove notas Mais uma de sete E isso pode causar à primeira vista Um certo impacto e a gente erra de cara Então já circulem esses trechos Estudem de maneira isolada Especialmente comecem por esses mais complicados De nove mais sete notas Depois voltem para os de oito E depois estudem devagar Começando ali do trecho das oito notas ligadas Nas terças alternadas E vão seguindo até chegar nessas escalas em terças alternadas Que a gente tem nove notas mais sete Justamente para vocês treinarem a transição entre essas duas coisas E mudar a chavinha no cérebro para falar Ah beleza, aqui são oito notas Ah, aqui são nove e depois sete Para vocês não se perderem quando forem tocar E se atrapalharem Porque isso quando a gente passa o olho por cima e fala Ih, errei, já errou o resto também Então trabalhem de maneira isolada esses trechos Depois tentem uni-los Porque esses trechos aqui geralmente dão um certo trabalhinho Fora isso a gente não tem muitas alterações aqui De vez em quando aparece um dó sustenido Um fá natural Mas fora isso não tem muita novidade E sempre tentem manter uma certa proporcionalidade Na utilização do arco Por exemplo, no início a gente tem essas arcadas de dois tempos Então vocês podem, por exemplo, gastar todo o arco Já na primeira linha, os dois últimos compassos Vocês podem ver que a gente tem quatro notas ligadas E depois quatro notas ligadas por dois compassos Ou seja, metade do que a gente vinha utilizando Então podem gastar somente metade do arco E a região de arco vai ficar o seguinte A gente vai gastar o arco inteiro Quando chegar nesses dois últimos compassos Da primeira linha A gente vai estar no talão Então a gente gasta metade inferior somente E depois quando volta as arcadas de oito notas Ou seja, dois tempos A gente vai gastar o arco todo novamente Em alguns trechinhos que a gente também tem compassos Que tem uma ligadura de duas notas E depois notas em detaché Gastem um pouquinho mais nessas duas notas ligadas iniciais E depois fiquem mais ou menos ali na região do meio Porque ao final dessas passagens A gente precisa gastar mais arco de novo Porque a gente tem quatro notas ligadas E depois volta esse padrão de arcada de compasso inteiro Então pra gente ter quantidade de arco suficiente Fiquem nessa distribuição Gastem mais arco nas duas primeiras ligadas Fiquem no meio Depois gastem a metade inferior total Pra fazer essas quatro notas ligadas E depois normalmente o arco todo Para as oito notas ligadas A gente sugere aqui um andamento de 75 batimentos por minuto Para a semínima E este é o andamento final O que quer dizer que vocês podem começar a estudar isso bem mais lento E eu recomendo que vocês Quando forem estudar isso mais lento Também diminua a quantidade de notas por ligadura Então por exemplo Se vocês forem começar bem lento Comecem com duas notas ligadas Depois quando subirem um pouquinho o metrônomo Quatro notas ligadas E por fim Toquem como está escrito E agora eu vou tocar pra vocês terem uma referência desse estudo E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.